Hum, vale a pena relembrar Chica da Silva, uma das últimas novelas da Rede Manchete e que conquistou o Brasil em 1996. Pois é, pouco mais de 25 anos se passaram desde que essa novela foi ao ar e infelizmente eles marcaram a nossa vida e alguns atores já partiram. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social Chica da Silva começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Pois é, você não tá velho não, é que já se passaram 25 anos que Chica da Silva conquistou o Brasil. Essa que foi uma das últimas novelas da TV Manchete, da Rede Manchete, que fez história na nossa TV brasileira. Essa história, contada por Valcir Carrasco, foi mais uma das apresentações de Chica da Silva, que também foi filme, foi série. Contou com Thaís Araújo, Victor Wagner, Drica Moraes, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Carla Regina, Zezé Mota, Guilherme Pivar e um enorme elenco. Um tão bom elenco que vários, até hoje, fazem parte e brilham na TV brasileira. Mas infelizmente, alguns atores partiram e chegou a hora da gente relembrar e homenagear Chica da Silva. Vamos começar a nossa homenagem pelo ator Alexandre Lippiani. Ele deu vida ao padre Urico, que era um padre seduzido nessa história de Chica da Silva. O ator faleceu em 24 de maio de 1997, aos 32 anos, após um acidente de carro no Rio. Ele fez outras novelas, como Sonho Meu, Sassaricando, Pantanal e Explode Coração, e até hoje é considerado um dos galãs da TV nos anos 80 e 90. Deixou saudade. Altair Lima era o Jacobino em Chica da Silva. O ator fez muita coisa na TV brasileira. Fez Roda Viva, em 2001, seu último trabalho na TV, A Viagem, Mandacaru, também na Manchete. Um sucesso de 75, a novela Hospital. O ator faleceu em 24 de dezembro de 2002, aos 66 anos, vítima de um ataque cardíaco. Muita gente que curtiu a Chica da Silva lembra do Jacobino. Camacho Costa era um dos atores portugueses que foram convidados pela TV Manchete para participar de Chica da Silva, já que era uma novela de época. Ele fez o Bispo Abreu. O ator faleceu dia 1º de março de 2003, aos 56 anos, vítima de cancro. Não há pai, foi seu último trabalho, uma novela da TV portuguesa. Chica da Silva foi sua única novela e seu único trabalho aqui em Terras Tupiniquins. Carlos Alberto era um galã da TV brasileira e, em Chica da Silva, ele deu vida ao sargento Mó Tomás Cabral. O ator faleceu em 6 de maio de 2007, aos 81 anos, vítima de câncer. Ele foi casado com o Ionar Magalhães. Seu último trabalho foi Chocolate com Pimenta, em 2002. Ele também fez Dona Beija na Manchete, Pai é Herói na TV Globo, um grande sucesso de 1979, entre outros grandes trabalhos. Muita gente com certeza lembra. Já o ator Edson Montenegro não estava no último vídeo de Chica da Silva que a gente fez aqui no canal. Ele é uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. Faleceu aos 63 anos, dia 21 de março de 2021. Na Globo, ele fez Sandy Júnior, Brava Gente. Na Record, Apocalipse. No SBT, Chiquititas. Entre vários trabalhos para o cinema, como Cidade de Deus. E foi um ator que, infelizmente, a gente perdeu super jovem com muita coisa ainda para render na TV brasileira. Que pena, vai deixar a saudade. Dona Zica fez sua única novela, Chica da Silva. Pois é, ela foi festejada dessa novela e deu vida a Josefina. Faleceu dia 22 de janeiro de 2003, aos 89 anos, com problemas cardíacas. Foi um grande símbolo do Carnaval do Rio de Janeiro, principalmente da Mangueira. Ela foi casada com ninguém menos que o mestre, o mestre Cartola, um mestre do samba. Haroldo de Oliveira deu vida ao Jacinto em Chica da Silva. O ator faleceu dia 27 de dezembro de 2003, aos 61 anos de falência múltipla. Ele fez muitos trabalhos na TV brasileira. Fez Brava Gente em 2002. Zorra Total, na manchete também fez Cananga do Japão. E participou da primeira versão de um sucesso da TV brasileira, o Rebu. Que é uma novela que foi regravada e até hoje muita gente lembra. Lourdes Maier viveu a Madre Superior em Chica da Silva. A atriz, que brilhou como Dona Pequenina no sucesso de 1989, Vale Tudo, faleceu dia 25 de julho de 1998, aos 76 anos, vítima de enfisema pulmonar. Além de Chica da Silva e Vale Tudo, ela fez novelas como Campeão, seu penúltimo trabalho na TV brasileira, Vida Nova, Vereda Tropical e grandes sucessos na década de 70 e 80. Maria Alves fez A Rosa em Chica da Silva. Ela faleceu dia 8 de maio de 2008, aos 60 anos, vítima de câncer. Um menino muito maluquinho, sucesso de 2006, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ela também fez outros sucessos como Por Amor, A Viagem. Brilhou como Maria, Mãe da Tuquinha, na novela Felicidade, ao lado de Maite Proença. Miriam Pires é uma das atrizes mais queridas da história da TV brasileira. Ela foi a dona bem-vinda em Chica da Silva. Ela, que deu vida ao bordão mistério em Tieta, faleceu em 7 de setembro de 2004, aos 77 anos. Miriam fez muita novela inesquecível, brilhou em Senhora do Destino, seu último trabalho em 2004, a diarista, Cubana Khan. E aí, a gente teria muita história pra contar um vídeo exclusivo pra essa inesquecível atriz das novelas brasileiras. Já o ator Romulo Arantes faleceu super jovem. Ele deu vida ao Geraldo Capataz, em Chica da Silva, e nos deixou em 10 de junho do ano 2000, aos 43 anos, após um acidente de aeroplano. Canoa de Bagnes, sucesso de 97, foi seu penúltimo trabalho na TV brasileira. Ele fez também a novela 4x4, Sexapio, e mostrou um pouco mais do seu bumbum lá em Sassaricando, sucesso de 1986. Rosita Tomás Lopes foi a irmã Vasconcelos, uma participação especial em Chica da Silva. Ela nos deixou em 9 de março de 2013, aos 93 anos, faleceu de causas naturais. Força de um Desejo, de 1999, foi seu último trabalho pra TV brasileira. Mas ela fez muita coisa, fez Pátria Minha, fez Agosto, fez Top Model, como esquecê-la. Tem muita história pra contar. Sérgio Brito foi o Conde Valadares, em Chica da Silva. O ator, que também tem uma história longa com a TV brasileira, faleceu em 17 de dezembro de 2011, aos 88 anos, com problemas cardíacos. O Natal do Menino Imperador, sucesso da TV Globo, em 2008, foi seu último trabalho pra TV brasileira. Ele brilhou ao lado de Eva Vilma, no sucesso A Indomada, da TV Globo, em 2002. Pois é, quanta história pra contar. Quase encerrando, a gente tem o Sérgio Viotti, que deu vida ao Conde da Barca, em Chica da Silva. O ator faleceu em 26 de julho de 2009, aos 82 anos, com problemas cardíacos. Ele fez duas caras na Globo, sucesso das 21 horas, em 2006. JK, Um Só Coração, Os Maias, brilhou ao lado de Valor Chagas, em 2002. E muita história pra contar. Nosso último grande ator dessa história, que infelizmente faleceu, foi o Zózimo Bubu, que deu vida ao Caetano, em Chica da Silva. O ator faleceu em 24 de janeiro de 2013, aos 75 anos, vítima de câncer. Seu último trabalho pra TV brasileira foi nada menos que Memorial de Maria Moura, de 94, com Glória Pires. O ator também brilhou em Conflitos, em Vida e muito mais. E aí, gostou de relembrar, Chica da Silva? Que cena, que história você pode contar dessa novela pra gente? Quer ouvir somente a trilha sonora do Bloco Social? O primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau.